Bom, vamos lá, ok. Voltando pessoal, aqui eu fui lá buscar tesoura, tesoura de poda, e agora eu vou dar o exemplo pra vocês o que eu disse quando eu falei que a poda, tá vendo, que ela muda, pode ir muito alta e ela não brotou legal, que eu deveria ter tirado esta, deixado apenas uma, mas não foi, não foi, eu deixei de propósito pra ver o que que aconteceria, né, se deixasse dois brotos na mesma gema, né. De fato, nasceram dois brotos gêmeos, como vocês podem ver, exatamente iguais, que eu poderia, eu posso deixar assim, só que não vai, essa muda já era grossa, podem ver que ela tá rachando a casca, ela tá descascando, ó, pode ver, sozinha, tá engrossando, por conta dela, isso significa o que? Que ela tá bem alimentada e não só isso, ela tá bem saudável, mas que não brotou do jeito correto que teria que ser, né, pois bem, qual a solução que eu tenho pra, 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 pra consertar isso, né, como eu disse pra vocês, eu aguardei, já tá fazendo, fazendo hoje, hoje, praticamente, mais de dois meses que eu pudei, que eu pudei em dia 31 de julho, ou seja, vai fazer três meses, já tem dois meses, já era pra ter dado uma boa resposta, assim como a Isabel deu essa resposta aqui, ó, que veio apenas um cachinho, mas segurou, ela brotou de um jeito meio estranho, mas já brotou certo, eu vou deixá-la assim por enquanto, né, vamos ver, quando que vai madurar, né, e aí sim, eu vou descobrir se ela é a Isabel precoce, como eu falei pra vocês, ou se é a Isabel normal, como eu acredito que, que tem, que seja a muda que eu tenha adquirido do, do vendedor de Santa Catarina, como eu falei pra vocês, né, então voltando aqui, é o seguinte, é, pra, pra gente não se perder no nosso explicação, o que acontece, como é que eu pudei elas, na norma, né, de como elas vieram muito grande, com metro e meio, até dois metros, vieram dobrada, né, pois bem, quem acompanhou meus vídeos, pois bem, então, é, dessa etiqueta aqui, onde tá esse nó aqui, ó, que eu fiz o curativo aqui com a pasta bordalesa, né, que é nada, nada mais, nada menos do que aqui, uma pasta meio a meio, de cal de pintura, né, cal virgem, com sulfato de cobre, só que no meu caso aqui em pó, não é aquele, é, que seu Sérgio fala tradicional, né, que aqui não se encontra, mas no qual ainda vou tentar conseguir, aqui é o seguinte, aqui vamos contar, pra consertar isso que eu tô vendo que não tá legal, aqui ó, a gente pode ver, ó, tem uma, aqui atrás da casca, tá até te soltando a casca, ó, tão viciosa que ela tá, quando ela tá engrossando, aqui tá a prova, aqui temos, ó, uma, uma gema, duas gemas aqui atrás, e três aqui, aqui, ó, a terceira aqui, para em quarta aqui, ou seja, quanto mais baixo eu podar, por exemplo, eu poderia podar aqui, mas eu vou refazer outra muda aqui em cima, tá saindo um broto aqui em cima, poderia podar, mas tá muito baixo, ó, tá um gomo, está um gomo, está um gomo abaixo daquele galho que eu falei que não tá legal, ó, aqui ó, aqui ó, aqui é onde tinha um, onde deu um cacho aqui, antes da, antes de vir pra minha, a muda, e aqui tá abrindo um broto aqui, ó, tá começando a enchar essa gema, eu poderia podar aqui, não estaria nada de errado, eu poderia fazer esse teste, só que, eu sei que não vai dar um, provavelmente, um resultado semelhante, eu tenho, não que eu seja de vinho, mas eu sei que vai dar um, um resultado semelhante a esse, e como, a, a norma, né, que, 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 nosso, nosso, nosso querido mestre nos passou, que, nos, nos passou, nos ensinou, de que, quanto mais baixo você podar, quanto mais você atrasar a videira, a tendência dela, é somente, ganha mais força, e ao mesmo tempo, fortificar e engrossar, né, pois bem, então, eu vou contar, aqui, ó, de cima, pra baixo, três gemas, como eu falei, da base, ó, uma, duas, três, aqui, na terceira, pra quarta gema, e, tá podando aqui, na qual o resto da parte de cima, aqui, ó, aqui, ó, aqui, terceira, quarta gema, ó, vai virar, muda, a partir daqui, ó, cortar sempre chanfrado, nunca reto, ó, 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 pode ver, ó, que ela tá bem verdinha, e pelo, e pelo, o tempo chuvoso, ó, podem ver aqui, ó, vou puxar pra vocês verem melhor aqui o zoom, ó, ó, tá bem viçosa, bem verdinha, bem viva, ó, fiz um corte chanfrado, aqui, ó, tirei a parte aérea toda, ó, tirei a parte aérea, ó, que essa aqui, eu vou tá, simplesmente, é, replantando, vou replantar novamente ela agora, como eu não tenho nenhum cavalo pra enxertar, eu vou tá replantando ela, vou botar de molho na água, daqui a três dias, eu vou tá replantando, por quê? Porque as gemas dela não tá formada boa pra enxerto, por isso eu vou tá refazendo ela como, como, como nova muda, aí vocês vão acompanhar, a partir de agora, né, o que vai tá, ó, como é que ela tava amadurando, tá, começando a amadurecer, e o que vai acontecer daqui em diante, a partir, essa aqui era a niágara branca, podem ver, ó, soltando a casca, ó, tirar, até com a mão, ó, descascando, olha a casca dela, que sai igual pele de cobra, ó, aqui, eu fui, é, essa aqui é, essa aqui eu não comprei enganado, ó, niágara branca, essa aqui tá correta, o vendedor também não tem culpa, é como o nosso mestre diz, o vendedor, ele apenas vende a muda, ele não fabrica a muda, né, ele não pode garantir o que não foi ele que fez, eu até compreendo, vê, aqui, como eu falei pra vocês, eu pudei com quatro olhos, ó, um, dois, lados opostos, ó, direita, esquerda, esquerda, né, no caso aqui, deixei ele num espaço ainda, posso cortar até um pouquinho mais baixo, ó, pra não secar, tá vendo, pra não, não tá vindo a secar, beleza, aqui eu já resolvi a vida dessa niágara branca, agora é só, daqui até, hoje é dia 6, vamos dizer que daqui uns 15, no máximo, como tá chovendo e fazendo muito calor aqui na minha cidade, e já vai chover daqui a pouco de novo, daqui no máximo 21 dias, nós já vamos estar vendo uma brotação, porque olha só, volta a dizer, olha o viçoso, olha como tá verdinho por dentro, vivo e verde, né, pois bem, então agora vamos passar pra essa, essa, dita Isabel, né, que tá escrita aqui, ó, ó, pela etiqueta aqui embaixo, eu posso mostrar pra vocês, ó, tá escrito Isabel, que eu comprei como Isabel, que creio eu que não seja, então vamos lá, o mesmo raciocínio, como eu, como eu, como eu, eu preferi deixar ela grande, né, assim por pena, ou por não ter noção da, 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 noção de, 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 de como podar direito, por medo, né, como a gente costuma dizer, por medo, deixei poder somente a ponta, o qual é equivalente a fazer somente uma muda, tirei uma muda dela, né, no qual vocês podem ver aqui, no mesmo raciocínio que eu falei, que tava fazendo no dia 31 de agosto, né, que agora fez pra, fez, né, vai fazer três meses e não saiu disso, ficou essa coisa horrorosa, muda, assim, aí tá, vai em contraprova do que o nosso professor, nosso mestre fala aqui, quanto mais baixa a poda, e sabendo escolher a, ela não tem força pra rebrotar direito, uma muda quando você compra, por isso, que o fracasso de todos nós, que compramos uma muda, mesmo estando enxertada, ela não progride por isso, pela pena de tesourar, de meter a tesoura, pois bem, então, desse aqui que, creio eu, pela folha tá muito estranha, ela tá brotando uma folha de um jeito muito, brotou, brotou uma folha de um jeito muito estranho, que eu não sei explicar, umas folhas dela, parece Isabel, ao mesmo tempo, esse mesmo vendedor, ele tem mudas da Bordô, pode ser que seja, de repente, não sei, que as duas são muito parecidas, eu vim descobrir o caude delas, então, vamos lá pra ideia, a ideia é o seguinte, como ela tá, essa aqui é a maior de todas, eu cheguei até, chegou a fazer uma curva, quase um metro, o que eu vou fazer, o mesmo raciocínio dessa aqui, como ela tá muito vigorosa também, o que eu vou fazer, eu vou escolher três ou quatro, nós, quanto mais curto, melhor, aí você vai contando aqui a partir do enxerto, a partir daqui da base, aí você vai contando, tem um aqui atrás, mas esse aqui não tá bom, tem outro aqui pra baixo, não tá legal, aí tem esse aqui primeiro, tem esse primeiro aqui que tá super vissoso, tem um, tem outro pra baixo que já não daria certo, que esse aqui já não é boa ideia, tá vendo? E tem esse aqui, que eu já tô vendo, como eu volto a dizer, não que eu seja de vinho, mas eu tô vendo que vai abrir três ou quatro galhos, três ou quatro galhos, aí o que eu vou fazer? E tem esse outro aqui da ponta, ó, o que eu posso fazer, a princípio? É mais correto eu fazer o seguinte, até pra reaproveitar esse material todo aqui, ó, dividir ele talvez em duas partes, fazer duas mudas, né, de pé franco, como eu volto a dizer, que eu não tenho nenhum cavalo pra poder enxertar, essas borboas, essas, esses garfos aqui, né, que eu poderia tirar, o que eu vou fazer? Aqui, eu posso podar até aqui, aqui como eu contei, ó, um, dois, três, quatro, pararia aqui e já estaria um bom lugar pra fazer muda, né, mas essa gema aqui tá estúpida, estupidamente de cara, vendo que vai botar em três ou quatro brotos, aí é uma decisão a tomar, ou eu recuo ela totalmente como tá aqui, pra começar do zero, que é o correto, né, ou eu podo aqui, a princípio, eu posso fazer as duas, as duas opções, a princípio eu vou fazer o seguinte, agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou podar aqui, então, com cinco olhos, cinco, cinco olhos, ó, olhos, né, e vamos ver, cinco gemas, e nessa, nessa gema aqui que eu falei, ó, podem notar como tá estupidamente, é, vigorosa, e vamos ver no que que vai dar de, 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 de resultado. Se eu, se eu ver que não ficou legal, eu recuo mais pra trás ainda, daqui, ó, daqui, vamos ver, não tem nada a ver, porque se tiver que vir a produzir, ela só vai produzir daqui a um ano mesmo, no caso, e então, então vai ser aqui mesmo, olha, eu vou podar com o momento pra vocês, com cinco olhos, aqui, ó, tá vendo, olha só, olha, presta bem atenção o que eu vou fazer, ó, lá vai, ó, pronto, foi, aqui, ó, cadê, cadê aqui o foco? Cadê o foco aqui? É, aqui, podem ver, podem notar, ó, ela está extremamente verde, olha, olha que saúde, extremamente viciosa, olha por dentro, ó, verdinha, 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 completamente verdinha, por dentro, ó, aqui, está escurecendo que vai começar a chover de novo, é, está completamente verdinha, aí, eu pudei aqui com, 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 com cinco olhos, ó, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, aí, eu vou botar aqui a, 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 a etiquetinha de novo da data, né, vou botar aqui, vou anotar a data que eu fiz a poda, hoje, estamos numa lua excepcional, ao contrário, voltando a dizer, estamos na virada da lua, nova para crescente, o encarecente entra amanhã, no dia sete, uma data maravilhosa, só não está pingando o seivo aqui, não sei por que motivo, né, mas, isso não quer dizer nada, ou seja, a muda não está chorando, que deveria estar chorando, mas, de, isso não quer dizer nada, e já dá para ver que eu vou deixar de experiência esse broto aqui, ó, que está estupidamente, é, vigoroso, ou seja, aqui está mostrando de cara, está me mostrando de cara, que essa gema aqui vai nascer de três a quatro galhos, aí é aquele esquema, né, pessoal, que vocês já sabem, que, vamos esperar, brota um mês, depois de um mês e quarenta dias, lá para dezembro, a gente vê quem vai ficar, só pode ficar um, famoso, né, famoso filho único, vamos lá, e é isso aí, um abraço a todos, muito obrigado. Um abraço a todos, muito obrigado.